O professor sempre é importante, porque quando a gente está em formação, são eles que nos instruem. Quando um professor gosta do que faz, ele transforma as pessoas. Eu, no caso, sou servidor graças ao bom português que eu tive de uma professora, os bons ensinamentos. E eles, até hoje, onde eu passo, meus professores, eu abraço, eu dou chocolate para elas. Eu sempre agradeço e peço desculpa por todas as bagunças que a gente, quando novo, faz, né? Mas, graças a Deus, eu tenho todos eles no meu coração e eles me têm também. Isso é uma coisa, um legado que eu vou levar para o resto da vida e eu sei que eles também levam, porque eles gostam muito do que eu faço por eles. Eu respeito muito os professores.